Boa noite a todos. Esta premiação nos deixa muito felizes, pois veio coroar a nossa primeira iniciativa em patrocínio esportivo. Estamos bastante satisfeitos com o resultado e o reconhecimento de todos pela nossa ação. Nossa decisão de patrocinar um time de futebol nos preocupava, pois ao mesmo tempo em que agradaria a muitos, poderia desagradar a outros. Escolhemos então o Corinthians, por ter uma empatia muito grande com sua torcida. A estratégia foi de aproveitar o retorno do time à primeira divisão e a extraordinária contratação do Ronaldo, o grande fenômeno. Queríamos explorar esse aspecto de superação, tanto do jogador como do time. Aliar a nossa marca deles nos trouxe muito retorno como mídia espontânea, superexposição de nossa marca e a simpatia de todos os brasileiros que são posicionados por futebol. Mais uma vez, obrigado, Marketing Best, por mais esse prêmio. Obrigado. 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 Obrigado.